Olá! No vídeo de hoje eu estou de novo batendo um papo com a Paola, do Maternidade Colorida, e hoje ela vai explicar pra gente sobre o método de introdução alimentar participativa. Oi, Paola, tudo bem? Oi, Chi, tudo bem? Oi, gente! Paola, que delícia essa nossa mini websérie, né? Ela começou prevista pra quatro vídeos, esse já é o quarto que a gente tá gravando, os demais já estão no ar, mas, gente, nada e pede que essa série continue. Então eu já deixo até o convite aqui pra vocês, quem tiver dúvidas sobre introdução alimentar ou sobre alimentação da criança e qual que é a idade, deixa aqui nos comentários. A gente chama a Paola de novo, a gente é amiga, a gente não tem problema nenhum de se encontrar e a gente grava. Bom, Paola, já falamos aqui sobre as diferenças, né? O primeiro vídeo foram as diferenças entre os métodos de introdução alimentar, aí o seu primeiro vídeo foi sobre a introdução alimentar tradicional, o seu terceiro vídeo foi sobre BLW, que eu fiquei encantada, descobri que, nossa, eu sei muito pouco sobre BLW. E hoje nós vamos falar de um terceiro método, né? Que é uma dúvida que muitas mães têm se pode ou não fazer. Explica pra gente, pode ou não fazer esse terceiro método, que é o participativo? Qual a diferença dele pros outros? Quais os benefícios dele com relação aos outros? Funciona melhor pra um tipo de criança e não funciona tanto pra outra? Enfim, tudo que você quiser falar, porque tudo que você fala sobre o assunto é realmente muito rico. Se a gente for parar pra pensar, baseado em tudo que já foi falado nos outros vídeos, o que a gente precisa ter como mente, como base da alimentação infantil? O respeito pelo bebê e permitir a autonomia dele. Aí entra o medo e a ansiedade do adulto. Então esse método é a junção de tudo que a gente precisava pra respeitar e permitir a autonomia e fazer com que o adulto fique mais tranquilo e sem medo. Então o que é o método participativo? É a gente mesclar a introdução alimentar tradicional com a introdução alimentar BLW. Como que a gente faz isso? A gente faz a alimentação do bebê amassadinha no garfo, vai evoluindo. Mas naquele pratinho, a gente também tem pedaços grandes pro bebê te sinalizar como ele quer comer melhor. Então ao mesmo tempo que você tá oferecendo de colherzinha, respeitando a aceitação do bebê, ele também tá tendo a liberdade de comer com a mãozinha e te mostrar como ele quer ser alimentado, ele tá conseguindo usar a autonomia dele. Então vamos supor que o almoço e o jantar, você quer dar o arrozinho, o feijãozinho, a carninha, tudo na maneira mais tradicional, lembrando sempre separadinho do outro, amassado no garfo, jamais repetitado, você pode fazer com que as frutas ele pegue com a mãozinha. Então é uma forma dele também ter essa interação e da gente trabalhar a autonomia, que é fundamental, e a questão da sensibilidade dele no tato, né? Que a gente também conversou bastante sobre isso no vídeo anterior. Então é um método muito tranquilo, assim como todos devem ser, né? Não é que a alimentação não pode ser um peso, mas é uma forma de a gente mesclar. Também é do meu jeito, seguro, tô evitando morro de medingás, que é uma coisa que afasta muito do VR. Mas eu também tô permitindo que você vá se mostrando pra mim como você quer comer, sabe? Então é bem interessante esse equilíbrio. Tá. Uma dúvida que surgiu uma vez de uma seguidora, que eu lembro que eu fiz um vídeo falando sobre BLW, ela me perguntou o seguinte, se eu quiser misturar os dois, fazer um pouco do tradicional, um pouco do BLW, não pode gerar uma confusão na cabeça da criança? Do tipo, não, se eu escolhi esse, eu tenho que seguir esse, se eu escolhi esse, eu tenho que seguir esse. Gera alguma confusão? Pode misturar, assim como nunca é tarde pra você começar o BLW, por exemplo. O que acontece é assim, como no BLW eles comem com a mão, e aí a gente vê que muita coisa se perde no chão, a gente sempre acha que o bebê não comeu. E no tradicional, a gente tem, como se diz, a gente tem o comando da situação, né? A gente tá lá, rasgou o prato, comeu. Então a gente também tem que, já falei isso em todos os vídeos, e repito sempre, a gente tem que perder isso, que o importante não é o prato raspado, e sim o contato do bebê com o alimento, de maneira respeitosa, que ele possa também desenvolver a autonomia dele, que ele tenha autonomia no comer. Então o que pode acontecer é o bebê te guiar da forma que ele quer comer. Então, quando você mescla, você começa com a colherzinha e ele fecha a boca. Se você dá o bolinho na mão dele, ele vai comer tudo. E aí ele tá falando pra você, mamãe, papai, vovô, vovó, eu que mando, sou eu que tô comendo. Você tá pronto pra isso? Então, assim, muitas vezes o bebê tá pronto, mas o adulto não tá. Por isso que é interessante a gente... Me pergunto, quando que eu devo começar a me preocupar com a introdução alimentar? Eu acho que a partir de uns 4, 5 meses, já vai começando a ler mais, se preparar. Mas quando você chegar com esse contato do bebê, você não tá tão perdido, né? Não é... Normalmente no consultório pediátrico, é sempre na consulta dos 6 meses, sai de lá louca, né? Com santa informação. E você não consegue assimilar, e aí você vai começando de maneira errada. E quando você começa de uma maneira equivocada, errada, forçando, desrespeitando, não de maneira... Não porque você quis, mas mesmo sem ter a informação, aí é aquele bebê que quando você coloca na cadeira de alimentação só chora, quando você fala pra comer, esgoela, e aí ele não chega nem perto da comida. Então é isso que a gente tem que evitar na introdução alimentar, independente do método que você vai seguir. E esquecer que tem que comer tudo, né? Isso que a gente tem que seguir. E isso que eu ia falar agora, você sabe que você trouxe uma informação, não sei se foi no primeiro ou no segundo vídeo que a gente gravou, e que me chamou muito a atenção. Porque principalmente a Clara, eu acompanhei ela bem de perto, né? A gente se encontrava muito em eventos e tal. O Bento eu acabei acompanhando depois, mais pela internet, mas eu sempre vi os dois bolinhas enormes. E você falou pra mim, acho que foi no primeiro ou no segundo vídeo, que os seus filhos comiam muito mais que os filhos dos seus pacientes, né? Das famílias que você atendia. Eles comiam menos. É, então. Eles comiam menos. 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 Eu fui dar uma consultoria no domicílio, e aí a babá, né, tava colocando a concha da comida no potinho do bebê. E não parava de pôr concha pra gente. Vamos lá, né? O bebê que tem que guiar. O bebê comeu tudo. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, minha filha não come. Ela vai ficar desnutrida. Não é possível. E eu falava, gente, como isso? Mas aí é que tá. Então aí você começa a avaliar, aí você tira, você volta pro centro e fala, não, o Paola nutricionista entra em jogo agora. Aí você analisa. Era um bebê que tava com seus nove meses comendo tudo batido. Ou seja, é mesmo que você pôr tudo na mamadeira, vai descer mais fácil. E eu já tava naquele processo de evoluir com a Clara. Com dez meses, ela comia a comida consistência 100% normal. Dez meses e meio. Tem post sobre isso lá no meu blog. De antigo, né? O post. Então, a gente, quando eu falo que a gente tem que perder essa mania de querer um pratão cheio, porque é mais importante que você evolua na consistência do que o bebê comer um potão, três conchas de papo abatida. Sabe? Porque ele precisa estar pronto por 11 meses, 12 meses pra comer a comida da família. Eu tenho bebê que chega no meu consultório com um ano e meio, dois anos, que só come comida batida. E aí, ah, eu coloco na boca, ele cospe, ele não come nada, ele dá antes, ele engasce. É lógico. Você não estimulou, você não incentivou. Bebês não querem ter trabalho pra comer. Se você puder colocar a sopa na mamadeira, não façam isso, pelo amor de Deus. Ele vai adorar. Se ligar a televisão, então, vai gostar mais ainda. Só que não é isso que é importante. A gente tem que criar essa relação com o alimento de uma maneira sadia, amorosa, pra não ter compulsão no futuro, não ter negação no futuro. Pra ele ser uma pessoa que come feliz, que é algo que a gente faz todo dia. Imagina que triste que é não comer feliz. É. Não, eu, a maior felicidade da vida é comer. Eu acho que até demais é um exagero. Mas aí, Paula, eu queria que você explicasse uma outra coisa com relação a isso, porque eu acho que uma coisa que deixa muito as mães ansiosas é o seguinte. Ah, o meu bebê não... O meu bebê tá comendo... Eu recebo esses comentários, tá? O meu bebê... Eu comecei a introdução alimentar, o meu bebê come muito mal, mas ele mama muito bem. Então, o meu medo é que ele queira ficar só no mamar e eu não consiga nunca fazer a introdução alimentar. O que que eu faço? Como é que eu ligo com essa situação? Como a gente orienta essa mãe? Dá pra acalmar essa mãe? Do tipo, não se preocupe, um dia seu filho irá comer, ele não vai mamar mais pela vida. O que que você diz pra essa mãe que tá desesperada que o filho só quer mamar e não quer comer? Não se preocupe, um dia ele vai parar de mamar. Mas assim, vamos relembrar. Até um ano, o leite é o principal alimento pro bebê. Então, a gente tem do seis meses a um ano, seis meses pra gente ficar tranquilo e oferecer o alimento, a maior variedade de alimento possível. Então, assim, não é só a banana, só a couve, só o broco, só a batata. São todos os alimentos que cabem no seu orçamento ser oferecido, né? E que ele pode comer nessa faixa etária. Então, o importante é isso, ele ter esse repertório alimentar bem vasto. Porque o leite materno, fórum, ela tá dando conta do desenvolvimento, da nutrição dele. E a mãe não precisa se preocupar porque a principal fonte de calorias e de energia do bebê é o leite. Não precisa. Não. E aí, o que a gente tem que fazer nesses seis meses? A gente tem que fazer com que ele coma feliz. Como que ele vai comer feliz? Você respeitando a boquinha fechada dele, porque às vezes ele come uma colher só e é o que ele quer, mas ele já teve contato com o alimento. A gente precisa que ele tenha esse contato com esse alimento. E no vídeo anterior eu comentei isso. Ele vai começar a mostrar um interesse maior, aumentar a quantidade, engolir de fato o alimento lá pelos seus nove, nove meses e meio. Então, às vezes eu recebo comentário e até em consultório. Comecei a introdução alimentar e meu bebê tem, faz três semanas, ele não aceita nada. É normal que não aceite nada. Do tempo que ele é vivo, faz 25 dias que ele tá comendo algo sólido. Então, assim, ele não precisa entender. da mesma forma que ele demora pra virar, que ele vai começar a engatinhar com tal idade, que ele vai começar a andar com não sei quantos meses. O comer também é assim, é um processo que faz parte do desenvolvimento dele. Então, a gente estando tranquilo, a gente estando calmo e estando consciente da qualidade do que a gente tá ofertando pra esse bebê comer, a consistência correta, evoluindo, né? Fazendo um passinho a mais. Igual aquela história de a gente colocar o bebê de barriga pra baixo pra ele começar a treinar o picadurinho, a gente tem que fazer isso com a consistência do alimento. Ele vai reclamar, ele vai chiar e a gente vai de maneira respeitosa, assim, olha, o papá, olha que gostoso, vamos comer a batatinha amassada, a cenourinha, a carninha. E ele vai mostrando esse interesse. Vai chegar lá perto dos seus 10, 11 meses, ele já vai apontar o que quer comer pra você. Só que é um processo. Não adianta a gente ficar desesperado na segunda, terceira, quarta semana porque ele não tá comendo nada. Faz 30 dias, dentro de todos os dias que ele já é vivo, fora da sua barriga, que ele começou a comer. Então é normal, faz parte do processo. Você sabe que eu fiz duas introduções alimentares, né, a do Léo e a do Caê, e hoje, eu avaliando tudo que você já me explicou sobre os métodos, eu acho que se eu tivesse um terceiro filho, eu optaria por esse método participativo. Eu daria... Primeiro porque eu sou um pouco controladora, então eu ia sentir aquele impulso de dar uma colherada, mas ao mesmo tempo eu também acho super interessante essa coisa do bebê pegar, mexer, experimentar. Então o que que é a minha dúvida pra aquelas mães que agora estão assistindo esse vídeo e estão achando essa opção super interessante? O que que elas podem priorizar pra oferecer de alimento no pratinho na opção tradicional e o que que elas oferecem no pratinho na opção que a criança manipula e pega que seria a BLW, digamos, a parte BLW do método? Vamos pensar no almoço e no jantar. Então ela pode fazer o arroz e o feijão pra oferecer de colherzinha, então ela faz o arroz, amassa, né, no garfo, põe um paldinho de feijão, os grãos do feijão, amassa no garfo e aí se for ter um brócolis nesse dia, ela deixa a arvorezinha lá do brócolis pra ver comer sozinho. Se for ter uma batata, ela deixa a batata inteira pra ver comer sozinho. E aí a carninha, vamos supor que se fosse uma carne moída, eu arriscaria fazer a carne moída no hamburguinho, porque ele também pode comer sozinho e se ele não conseguir comer sozinho, você consegue amassar no garfo e o hamburguinho se desmancha, você consegue dar junto com o arroz e com o feijão. Então no mesmo pratinho você tem todos os refeições, todos os grupos alimentares, né, coloridinho, bonitinho, e você tá oferecendo pra esse bebê. E o mais legal, a família inteira pode comer esse cardápio. Você só tira a porção do bebê antes do feijão, você tá cozinhando o feijão, você tira a porção do bebê, não põe o sal e o restante que ficou na panela você adiciona o sal pro resto da família maior de um ano, que o resto dos alimentos também. Então todo mundo vai comer a mesma coisa. O bebê vai estar sentado lá e ele vai ver que ele é igual a todo mundo. Todo mundo tá comendo igual porque é muito importante pro bebê se sentir parte. Eles não copiam a gente em tudo? É a mesma coisa, eles pegam o controle. Por que o bebê gosta tanto de controle de televisão? Porque a primeira coisa que ele aprende a fazer é pegar o controle e ficar apontando. E o telefone que pega e fala, ah, ah, não sabe nem o que é, já pega e faz. É, então. Um dia eu peguei o Bento assim, perto de um ano ele pegava o celular e fazia assim e colocava ele em pé e ficava olhando pro celular dando risada feminino. Como assim? Sai andando pela casa com o celular assim alto tipo a gente fazendo mistores, né? Tipo, é a mesma coisa. A gente tem que dar o exemplo. É muito engraçado, a gente educa nossos filhos em todos os quesitos, né? Chega na alimentação, a gente esquece que também faz, é um dos pacotinhos, né? A educação nutricional faz parte do pacotinho. E você sabe que eu acho que uma das questões aí importantes com relação a isso é que a gente não tem acesso, né? Não tem muito acesso a essas orientações porque nas consultas com o pediatra, no dia da consulta lá com o pediatra, ele passa as informações básicas, eu, o meu, por exemplo, que é um excelente pediatra, não tô falando mal dele, eu amo ele de paixão, eu acho ele incrível, ele é gastropediatra, inclusive, mas na época do Léo ele sequer citou pra mim a questão do BLW, ele falou direto no tradicional, deu uma dica ou outra, enfim, sugeriu que em caso de mais dúvidas eu procurasse uma nutricionista pra me ajudar, mas a própria nutricionista também falou muito básico, assim, né? Falta esse tipo de informação da gente ter um entendimento do processo e da importância desse processo para uma construção de uma alimentação que seja saudável não só nutricionalmente como emocionalmente, né? Eu acho que falta a gente ter acesso a isso. Sim. É que a alimentação ela dá um certo trabalho, né? São dúvidas que sempre surgem, então eu fico imaginando a mãe já tem tantas dúvidas que ela tira ainda mais agora na nossa época no primeiro que não existia o WhatsApp, né? Então, a gente tinha que ligar agora com o WhatsApp eu fico imaginando o WhatsApp dos pediatras com todas as dúvidas de reação de vacina, de febre, se ainda surgir todas as dúvidas em relação à alimentação. E acho bem legal o pediatra que indica para um nutricionista porque a gente estudou para isso, né? Então, a gente não vai saber te falar o que você faz com a reação da vacina, a gente sabe, porque, né? Meio que deu uma estudada lá na fisiologia, mas não é associada. e acho que as famílias às vezes elas também não se organizam, mas elas também não precisam ficar de uma certa forma presas à nutricionista ou nutricionista, a não ser que tenha uma alergia alimentar, alguma coisa um pouco mais que precise ser bem acompanhada. Mas, numa introdução alimentar, eu acho que só é importante você encontrar o produtivo de nutrição em três momentos. Antes de começar a introdução alimentar, você já começa preparada, perto dos nove, nove meses e meio, você tem que mudar a chavinha da evolução e com um ano. Então, se você for pensar que todo mês você leva no pediatra, com a nutricionista nesse tempo, que é algo importante para a vida inteira, são três encontros que você teria. Então, é algo que a gente também tem que... Eu sinto que às vezes a gente acha que tudo vai se resolver ou que a gente não dá... Não que não dá atenção, mas a gente não consegue enxergar alguns detalhes que o bebê está mostrando para a gente do porquê não está fluindo tão legal. Então, é isso que eu acho que às vezes vale a pena a gente ter esse contato e ter esse conteúdo porque eles comem, a gente que acha que não. É. E, Paula, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu já acompanho o seu trabalho desde que o Léo nasceu, ele e a Clara têm um mês de diferença, um mês e pouquinho. Então, a gente sempre se encontrou muito, a gente troca experiência, a gente trabalha na mesma área e eu gosto muito do seu conteúdo, mas eu sei que além de você produzir conteúdo digital, você é nutricionista, você trabalha com isso. Que tipo de serviço você presta? Até para essa mãe que está ouvindo a gente agora, eu dizer assim, poxa, eu estou adorando essas informações, eu preciso aprender mais com ela. Que outros serviços você tem que podem orientar essa mãe? Porque às vezes a pessoa não sabe, por exemplo, eu não sabia que seria importante, eu fiz uma consulta só com seis meses com uma nutricionista na época, eu não sabia que seria importante de novo aos nove, de novo aos doze. Que serviços você tem hoje, soluções que podem ajudar essa mãe que quer se preparar antes da introdução alimentar ou que está passando por um problema de introdução alimentar, como é que você pode ajudar ela? E eu estou fazendo essa pergunta para ela porque eu confio no trabalho dela, além da gente ser amiga, ela é uma nutricionista fenomenal, então eu estou dando a dica aqui, gente, porque realmente é confiança de olhos fechados. Eu sou nutricionista há 19 anos, e vou me atualizando em relação à pediatria, à nutrição infantil, desde que eu comecei a atuar nessa área, que já faz nove anos. E eu tenho meu consultório, que agora a gente está fechado por conta da quarentena e da pandemia, que é aqui, onde eu estou filmando, aqui é meu consultório, que é a casa maternidade glorífica. Tenho os meus cursos, tanto presenciais, que agora não está rolando por conta da pandemia, mais os cursos online, mas a consulta eu também estou fazendo online, então a pessoa consegue ter essa proximidade de ter a Paola como nutricionista do filho dela, e tenho maternidade colorida, onde eu sempre tenho as dicas, a informação que eu acabo dando de uma maneira gratuita lá no Instagram, no blog, aqui no canal. Entendi. mas se a pessoa querendo uma consulta comigo online, a gente consegue fazer a chamada de vídeo tranquilamente, e é muito engraçado, porque a primeira turma do meu curso de introdução alimentar, as pessoinhas, como eu chamo, estão completando um ano, e no meu curso de introdução alimentar, você tem esse acompanhamento, toda essa evolução para o bebê chegar até um ano. E aí eles estão vindo para o Paulo, eu cheguei no ano, eu quero uma consulta com você agora, para saber como que vai ficar a alimentação para frente. eu falo para eles, parece aquela coisa de, vó, nossa, como você cresceu, parece que foi ontem, já estou fazendo um ano, meu Deus, olha isso, como passa. E para quem quer agora, já informando, eu sei que você tem um curso online sobre introdução alimentar, que é a introdução alimentar sem neura, né? Isso, porque quando a gente está neurótico, o adulto está neurótico, a criança não come, a criança não come com a mãe pressionando, o pai pressionando, não come quando está com sono, não come quando está muito cansado, não come quando está com muita fome, ao contrário, da gente, a criança com fome não come, ela quer o acalento, ela vai ter o acalento no peito ou na maladeira, não na comida, nesse momento, né? A criança não come com o dente nascendo, se tem uma virosezinha aí, então, e é normal, porque o leite está lá segurando a onda que ela precisa. Ah, e lembrando também que a partir dos seis meses começar a introdução da água, que eu acho que isso a gente não falou em nenhum dos vídeos. Não, não falou. Faz o mês, toma água e vai oferecendo. É, a gente tinha que fazer o que não pode, né? O que pode, o que não pode. Boa, vamos fazer. Não, a gente vai fazer vários vídeos, eu estou adorando esse bate-papo. Não, você falou que a criança não corre pressionada, né? Quando está com essa pressão. Eu vou ver se eu consigo alguém para me pressionar aqui, para ver se eu como menos. Porque eu não tenho esse problema de comer, eu adoro comer, adoro comida, adoro comer. Como razoavelmente saudável, eu não sou de comer tanta porcaria, não. meu problema é que como eu gosto muito de comer, eu como bastante mesmo. A seguinte, o seu curso está online, está disponível, se alguém quiser, até agora. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link, para quem quiser conhecer mais e contratar o seu curso. E posso deixar também seus contatos de... Pode. ... do Instagram, que está aí, Eu já estou na tela. Mas eu vou deixar alguns outros contatos também mais fáceis se alguém quiser te contatar para entender um pouco mais dos seus serviços. Ok. Ó, super obrigada por ter disponibilizado todo esse conteúdo gratuito aqui. Eu sei que esse é o seu trabalho, tá? Você ganha com isso, a sua profissão. Então, é uma generosidade enorme da sua parte abrir todas essas informações para a gente aqui de forma gratuita. E obrigada mesmo. Já vamos nos falar daqui a pouquinho por WhatsApp nos próximos temas, porque eu estou achando incrível essa websérie. Não vai acabar aqui no quarto vídeo, vai continuar. E eu quero que vocês já, quem está assistindo aqui, deixem nos comentários que conteúdos de alimentação, não precisa ser só introdução alimentar, de alimentação de filho mais velho, de problema, de qualquer coisa que vocês enfrentam, que dúvidas vocês têm, coloquem aqui, porque aí a gente também vai tendo ideia para outros vídeos, né, Paula? Sim. É um assunto muito amplo, né? A alimentação tem várias dúvidas, come mais, como de mais, como de menos, como fazer, como não fazer, enfim, tem bastante poesinha para a gente falar. E quando tudo isso acabar, eu te convido para vir aqui, gravar aqui no consultório. Ah, eu vou mesmo? Eu vou, mas só se você quiser um almocinho para o almoçar aí com você, porque eu fico vendo. ou se um pãozinho caseiro para você comer e rechear. Cara, você não tem noção. Eu vou abrindo, eu vou olhar nas fotos do Instagram e eu tenho um misto, assim, de prazer e revolta ao mesmo tempo. Prazer, porque, tipo, tudo lindo, tudo gostoso. Eu gosto de comida saudável, eu tenho, graças a Deus, eu tenho essa sorte, assim, daquelas coisas bem, bem saudáveis, eu gostar. Com essa salada eu preciso dar uma implementada. Mas é tudo lindo e é tudo fácil. É fácil de fazer as coisas no Instagram. Amo, gente. Sigam o Instagram dela. Ah, não tenho filho, não vou seguir. Precisa ter receita para criança. Mentira. Tem um monte de coisa para adulto, tá cheio de conteúdo. É de babá. É literalmente um Instagram de babá. Obrigada. É uma delícia. Obrigada. Super beijo. Daqui a pouco a gente grava mais vídeos. Vamos só definir os próximos temas. E, pessoal, bora deixar as dicas aqui do que vocês querem saber da Paola. Ela é generosérrima, ela vai responder em outros vídeos. E nos vemos em breve. Beijo. Beijo. Tchau.